Olá, malta! Sejam todos muito bem vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje trago para vocês um outro vídeo, trago um vlog para mostrar as minhas férias aqui de Portugal ao Porto a passar uma semana, e vocês vão estar comigo durante esta semana, claro, depois do vídeo, espero que gostem, por favor, subscrevam, compartilhem e deixem-me já aqui pelo vosso like. Vamos mostrar um pouco de tudo aquilo e depois vamos voltar um pouco com vocês. Tchau, tchau! Música Como vocês podem ver, malta, está um dia lindíssimo aqui no Porto. Vamos andar aqui com o nosso André. Eu juro! Ya, estamos aqui nas lindíssimas veleiras do Porto, malta, como vocês podem ver. E está a ser um primeiro dia muito fixe. Música Olha, malta, vocês podem ver, estamos aqui na rua do Senhor da Boa Morte, não é André? Ya, tem que ter uma boa vida. Exato. E aqui na rua do Porto. E aqui na rua do Porto. E aqui temos uma igreja, algo assim do género, que é a fundação do século. Vocês podem ver, estamos assim, umas ruas bem, bem bonitas. E agora estamos aqui a chegar ao Mirador de Santa Catarina, aqui no Porto. Estou agora aqui a chegar ao Mirador de Santa Catarina. Tinha aqui o bom Filipe. É lá! Está tudo até fixe. Agora vamos a mostrar aqui o Mirador. Meu Deus! Olhem esta bicha, malta. Bem, malta, agora estou aqui num parque. Também aqui no Porto. Vamos aqui passar a tarde, temos aqui um ponto lindíssimo, sobre estas águas que eu acredito sejam um esgoto ou um bocadarço em qualquer um. Ali temos lindíssimas vistas, aqui desta lindíssima ponte que estou a passar agora. Ali temos o centro do observatório de árvores, que vocês conseguem ver ali naquela placa. As águas são estas. Vocês conseguem ver ali ao fundo. Ai, pronto, malta, vocês estão a ver. Está a ser um primeiro dia. Muito fixe. Com muita coisa boa para se ver. E para se ver aqui na cidade invicta. E o meu cheiro está quase a voar. E para continuar aqui. Aqui tem alguns balões, umas árvores, uma natureza. Pronto, mas depois assim andou de bicicleta. Me encontrou muito. Aqui temos um corredão, para correr, andar e etc. E pronto, aqui temos a Marta a tirar fotos. E ali temos a lindíssima vista aqui desta beira-mar. Com uma vista lindíssima. Ali temos a Marina do Porto, que é as docas. Aqui temos o André. E ali também temos mais um bocado. E aqui, como eu estava a dizer, o Observatório de Aves. Como vocês podem ver, as aves estão ali à frente. Está a ser uma aventura fantástica, claro. Espero que continue assim. A contar com este dia. Temos mais 5 dias. Portanto, vamos ver isso. É divertido. Temos mais um jardim aqui no Porto. Um jardim lindíssimo. Temos agora aqui nesta fonte. Temos ali o nosso André. Tirar umas selfies. Mais umas árvores. Mais umas árvores. Olha, estes flores aqui estão bonitas. E lá, tem ali o jardim. Também é tudo muito, muito bonito. Olá, Baltinha. Estamos aqui já no segundo dia. Estamos aqui no segundo dia. Tudo bem? Bonjour, la France. Mentira, só que não. Ainda estamos aqui no Porto. Hoje vamos para Bragança, não é? Não, vamos para Barcelos. Para Barcelos. Hoje foi Barcelos. Buscar um bangal de Barcelos, só que não. Também. E pronto, Baltinha. Acompanhem aí o segundo dia. Olá, malta. Olhe, estamos agora aqui no parque da cidade de Barcelos. Um parque lindíssimo. E olhem só esta biodiversidade e esta natureza lindíssima. Temos ali uns animais ao fundo que eu vou tentar apanhar aqui para vocês. Olhem lá que lindos. Vamos ver também mais alguns. Muito bonito mesmo. A malta, como vocês podem ver, nós já temos aqui apenas as letras de Barcelos. Uma lindíssima cidade de Barcelos. Ali temos ali o rio Cávedo. Ali é a vossa frente. E como vocês podem ver, tem uma lindíssima vista. Aqui temos o André. Olá. Um segundo dia. Um segundo dia. Um segundo dia no meio da cara. Exato. E aqui temos também aqui, tem muito jardim. Mas também tem muitas moscas. Mas já, lindíssimo parque aqui de Barcelos. Anthro. Palta. Como vocês podem ver, isto aqui é a ponte que liga Barcelos a Barcelinhos. que temos aqui deste lado, já temos Barcelinhos, aqui onde eu estou indo é Barcelos, e vamos agora atravessar esta ponte. Mas, para vocês conseguirem observar a lindeza desta natureza, das suas paisagens naturais, que nós aqui conseguimos ver. Muito, muito bonitas, aqui ao lado é o castelo, que vocês podem ver lá para cima. Ali para a frente, também temos uma vista de perder a paisagem lindíssima. E vamos agora continuar, esta ponte aqui, só passam pessoas, não passam automóveis. E pronto, vamos continuar a viagem por aqui. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.